E aí Dá bolachinha para ela comer, dá bolachinha Dá para ela comer a bolachinha Na boca dela, dá Dá bolachinha para ela comer Não caiu, aqui outra Aqui outra bolachinha Só uma Dá até com a bolacha mitada Dá para ela aqui Dois anos anos Com a bolacha mitada Três de junho, dois em doze Três de junho, dois em doze Tem de bolachinha Olha Hã? Hã? Até a pé Até a pé Até a pé Até a pé Olha só ali Com a bolacha em vão Dada que é a bolacha em droga Dada Dada Acabou bolacha? acabou a bolacha, cadê, dá a bolachinha pra teteia, bolachinha, dá, dá um pedacinho pra ela, dá, dá, dá a bolachinha pra ela, dá a bolachinha pra teteia, dá, pedacinho na boquinha, na boquinha, ó, na boquinha dela beijado pra pé, beijo, 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 beijo aqui, ó, beijo de paz, beijo de beijo de paz, 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 beijo de